Oi minhas bonitas, tudo certo? Dia de falar de cabelo, mais especificamente sobre a cor do meu cabelo que é o que vocês mais tem me perguntado nas últimas semanas Lu, como é que tu tá cuidando do teu loiro durante a gravidez? Claro que rolam essas dúvidas, né gente? Todo mundo sabe que o gestante tem assim, poucas opções pra cuidar do cabelo, né? Alguns ginecologistas liberam, outros não, enfim A verdade é que eu não estou fazendo absolutamente nada no meu cabelo Ah, tu te arrasou porque tu achou que eu tava sempre socada em salão, né? Não, não sou dessas, gente, eu mesma cuido do meu cabelo Eu amo cuidar do meu cabelo Eu faço mechas de 3 a 4 vezes por ano no salão com a Adriana Já faz muito tempo e corto com ela também Mas tirando isso, todo o resto eu faço aqui na minha casa E agora grávida, eu não tô fazendo absolutamente nada no salão Só cuidando do cabelo em casa e é isso que eu vim falar hoje pra vocês Desde que eu descobri a gravidez, então, nada de salão, nada de química, nada de mecha, nada de tintura, nada de nada Quando a minha ginecologista liberou, eu procurei a Adri, que é minha cabeleireira de confiança Conheço os produtos que ela usa e as técnicas que ela utiliza também E eu fiz apenas umas mechinhas aqui na franja, ó, gente Bem longe da raiz, só pra dar uma iluminada e tirar aquela cara de cabelo que tá crescendo, sabe? Mas no mais, eu não fiz mais nada no cabelo E é por isso que o meu cabelo tá um pouco mais escuro do que ele era As mechas, pra quem usa, faz mechas no cabelo, sabe? Elas vão vencendo, vão entrando, vão saindo do prazo de validade, digamos assim Elas vão ficando velhas e a cor já não fica mais tão branquinha como logo quando a gente sai do salão, sabe? Eu conheci o meu matizador, que é o mesmo desde outubro do ano passado Já faz um ano e pouquinho que eu uso o Louro Max Blanco Eu usava o Louro Max Blanco O que que acontece, gente? Eu fazia as mechas, saia do salão super loira E depois ia mantendo só com o Louro Max Blanco E ele meio que acendia o meu cabelo Como se tivesse acabado de fazer, deixando o meu cabelo super branco, sabe? O que acontece é que como eu não estou mais fazendo mechas no cabelo durante esse período Eu me obriguei a trocar de matizador Porque a cor do meu cabelo já não é mais a mesma Ele já não fica mais tão platinado Ele tá com esse tom um pouco mais areia, né? Levemente dourado Dourado é diferente de amarelado ou alaranjado, né? É importante dizer isso Então, gente, a verdade é... a verdade é... é que eu tenho usado só matizador Se tu não sabe o que é matizador, gente, é um... resumindo, é um creme com pigmento Pigmento a gente encontra em esmalte, batom, sombra, tudo tem pigmento E o matizador também Ele não tem amônia, isso é muito importante dizer E o que eu uso ainda tem Óleo de semente de uva, queratina, depantenol, óleo de argã E é livre de parabenos Então é um produto super saudável, principalmente pra mim nesse período Pra fazer a manutenção do loiro Então não precisa ficar com o loiro horroroso também, né? Por que que eu mudei de matizador, tá, gente? O que que eu tô usando agora? Eu tô usando o black Eu mudei a linha do matizador Eu usava o blanco, que deixava meu cabelo platinado E agora eu tô usando o black Por que que eu mudei? Eu mudei por dois motivos Primeiro, porque eu não estou mais fazendo mechas Então eu não tô mais com o cabelo platinado E eu tô, na verdade, fazendo a manutenção das mechas antigas Esse black, ele é pra duas funções específicas Primeiro, se tu quer fazer aquele... Cabelo que tava muito na moda no inverno europeu Que era o cabelo bem cinza, sabe? Tu faz com esse tipo de matizador E se teu cabelo tá ficando mais alaranjado Tu abriu as mechas, acontece mais com as morenas, né? Abriu o mecha e o cabelo ficou laranja Matiza com o black que vai dar certo Mas eu descobri isso, na verdade, porque eu estraguei meu cabelo, né? Mas já te conto, ó, pretão, ele é bem preto mesmo, né? Então se teu cabelo alaranjou-se Não tá só amarelo, tá laranja É no black que tu tem que te jogar Eu descobri ele dessa forma, na verdade Porque eu só usava o blanco, era o blanco Meu cabelo platinado, dava super certo, né? Eu estraguei o meu cabelo em junho Vocês lembram que eu contei pra vocês no stories? Mostrei, contei Tava lá no aeroporto no Rio de Janeiro mostrando a minha raiz Abri a minha raiz, assim, pra vocês, bem laranjona, né? Quando eu recebi esse matizador Eu não usei ele Eu fiz a resenha da linha, do que eu usava Que é o blanco, tem resenha dele aqui no canal Mas eu só não usei porque até então eu achava que ele não era pro meu cabelo E eu dei ele de presente pra uma amiga cabeleireira Quando aconteceu isso da minha raiz alaranjar Por causa de um tonalizante Eu logo lembrei dele, eu liguei pra ela Ela falou, vem aqui, porque ele tá na metade Mas ainda vai conseguir te salvar Eu cheguei em casa, 11 horas da noite Tudo isso eu mostrei no stories Não sei se vocês vão lembrar, porque faz tempo, né? E eu apliquei ele purinho na minha raiz Só que fiquei com medo, gente Ficou muito preto Fiquei com medo, corri pro chuveiro e tirei Não deu efeito Minha raiz tava muito laranja Aí eu fui lá e apliquei de novo E deixei ele agir por meia hora Aqui fala que é pra deixar agir entre 20 segundos e 2 minutos Então eu deixei ele super agir Eu deixei quase que ele secar no cabelo Quando eu tirei, ele simplesmente me deu um cabelo novo Eu apliquei ele só na raiz Parecia que eu tinha tonalizado o cabelo A minha raiz ficou com essa cor aqui, ó Tanto que eu cheguei no meu trabalho Que eu tinha um evento pra ir Eu falava pras pessoas Ninguém acreditava que eu tinha estragado o cabelo desse jeito, né? Então ali ele me salvou de primeira Depois, gente, eu descobri que se eu misturasse ele com o matizador Com o diluidor Porque ele tem um diluidor que tem a mesma base Porém ele é branco Eu poderia usar ele em toda a extensão do meu cabelo Porque o meu cabelo já tá nesse tom um pouco mais fechadinho Fechadinho, eu digo, não tá com aquele platinado super branco E deu muito certo pra mim Muito certo E ele acabou virando o meu matizador Então eu tenho usado ele uma vez a cada 10 dias Porque ele dura no meu cabelo Ao contrário de outros matizadores que eu tive experiência de lavar E acabou o efeito Ele dura no meu cabelo umas duas lavagens, mais ou menos Então eu descobri que ele funcionou pra minha fase atual de loira Então já que eu não tô mais com o cabelo tão branquinho Porque eu não posso nesse período Esse matizador é o que tem me ajudado Eu vou te mostrar o passo a passo usando ele direitinho Parece que dá trabalho, mas não dá não, tá gente? Escuta aí, deixa eu te mostrar como é que eu uso esse matizador Então vamos lá Esse é o meu matizador Então o Black, ele fala, ó Desamarelador eficaz Por isso que eu misturo ele com o diluidor Que serve justamente pra suavizar Então tu tem um produto super versátil Porque tu pode escolher a intensidade do pigmento Olha como ele é escuro, gente É super preto mesmo Tu pode usar ele puro, nada te impede Vai que teu cabelo tá muito laranja Comigo eu vou dosando o matizador com o diluidor De acordo com a cor do pigmento que eu quero Então eu misturo, vejo a cor que ficou Coloco mais diluidor se for necessário Pro meu cabelo não chumbar Lembrando que pro tom da minha mecha Como eu tô usando ela um pouco mais douradinha Esse tom pra mim fica o ideal Eu tô com o cabelo só úmido, gente Não passei shampoo nem nada Pro meu cabelo funcionou muito desse jeito Então eu aplico com o cabelo úmido Dou bastante atenção ali pras partes mais amareladas Perto da nuca meu cabelo fica muito escuro, amarelado Esse é o resultado com o cabelinho preso Eu apliquei em todo o cabelo e já vou pro banho, gente Eu não faço tempo de pausa com ele Porque com o meu cabelo funcionou dessa forma Vou pro banho, uso shampoo duas vezes E condicionador normal E tá aí o resultado, ó Com o meu cabelo dessa forma como eu aplico Funcionou muito bem pra mim A primeira imagem eu fiz de manhã E a segunda imagem no final da tarde Por isso uma pequena alteraçãozinha de iluminação Mas eu acho que é muito nítido como a cor fica saudável e bonita, né? O ideal é que tu teste a aplicação e veja como funciona pra ti Pra mim desse jeitinho ficou perfeito Botei até mesmo a blusa pra não te influenciar, né, gente? Mas eu uso ele dessa forma como eu te mostrei Porque ele não deixa o meu cabelo chumbado E ele deixa o meu cabelo muito brilhoso, como vocês estão vendo Tira aquele tom de amarelo feio E deixa o meu cabelo só com esse dourado cintilante, assim Que eu acho que tá super bonito agora Eu ainda prefiro o meu cabelo muito mais platinado, né, gente? Mas na minha atual situação, super funcionou pra mim Como eu te falei, parece que dá trabalho Mas é porque eu tô fazendo isso fora do chuveiro Eu sempre faço tudo isso que tu viu no chuveiro mesmo, né? E o legal dele é que eu consigo dosar a intensidade de pigmento Misturando ele com o diluidor Então pra mim funcionou muito Deu muito certo E é ele que eu tenho usado E provavelmente, assim, enquanto eu não precisar mexer na cor do meu cabelo Antes do meu nenê nascer, eu não vou fazer Vou mantendo só com o matizador Que é um jeito saudável Não entra em contato com a raiz É cosmético Meu cabelo fica super saudável, ó, gente E dá conta do recado Todo mundo pergunta o que eu tenho feito no cabelo nesse período Porque o cabelo continua com uma cara de cuidada, né? As pessoas dizem que o cabelo melhora na gravidez Eu não vi muita diferença nesse sentido, não Mas eu não posso fazer cor Que é uma coisa que deixa o cabelo muito mais bonito Deixa o loiro com cara de rico Mas o matizador black tem me ajudado a manter Então, na verdade, eu mudei a linha do matizador, tá, gurias? Porque como eu não estou mais com aquele cabelo super branco O black tem me ajudado a manter o loiro com uma carinha de saudável Uma carinha de cabelo novo, sabe? Chega de mexer com cara de vencida Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Fiz com muito carinho pra vocês E se é o teu caso, se tu abriu tuas mechas aí E o cabelo ficou muito laranja Esse é o matizador que vai te ajudar, tá? Espero que não tenham ficado... Acho que ficou bem claro o passo a passo pra vocês Não é nada de outro mundo, né? Não é tão difícil assim Conto com o teu joinha aqui no vídeo De loiras ou não loiras, né? Ai, gente, quem tem cabelo preto Não sei se preto, mas assim Um cabelo castanho Eu fiz uns testes na minha cunhada Ela é aquela morena mexada, assim Ela ficou com o cabelo da cor da Jennifer Lopez Usando o black também Então também rola testar Tu não precisa ser loira pra usar matizador Tu vai ver que a tua frequência no salão Vai diminuir muito Se tu tiver acesso a um bom produto de matização E não tem mistério nenhum usar, tá, gente? Se tu aplicou, não gostou da cor Passa shampoo que tá tudo certo, certo? Depois tu me conta se funcionou pra ti Te espero aqui no próximo vídeo A gente se fala muito em breve Até lá Tchau